Agora, de qualquer forma está sendo ampliado o terminal aqui, isso é bom. A linha Winter Bairros, o Winter 2, é uma linha bastante utilizada. Inclusive eu imaginava que um sistema metroviário aqui viesse a cobrir essa área. Isso não aconteceu. Ô Dante, tudo e você? Teoricamente seria uma rede integrada, na prática não é. Ela é composta de trechos que são interrompidos e isso é muito ruim, porque a pessoa para usar bicicleta acaba se expondo em diversos lugares em condição de conflito de trânsito.